Os pilotos brasileiros que correm no exterior, três já obtiveram vitórias nesse ano. Hélio Cacho Neves nas quintas milhas de Indianápolis, Lucas de Graça na etapa mexicana da Fórmula E e Kiko Porto na Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Mas desses três, apenas Kiko venceu mais do que uma vez. Na verdade, venceu duas vezes. A última delas, nesse sábado, no difícil circuito de World of America, no norte dos Estados Unidos. Kiko está aqui conosco e vai nos contar como tem sido esse ano para ele. Bem-vindo, Kiko. Obrigado, Lito. É sempre muita, muita honra estar aqui, podendo falar um pouco da nossa categoria da USF 2000. Esse ano que está sendo um ano ótimo para mim. Estou muito feliz e estou aqui para contar um pouco das características do carro e como está sendo o meu campeonato. No momento, Kiko, você tem duas vitórias, três floor positions e oito corridas pela frente. Cinco delas em Middle High, outras três em New Jersey. São circuitos aos quais você se adapta bem? Sim, Middle High, inclusive, foi a primeira pista que eu testei de USF. Então, é uma pista que eu gosto bastante. É uma pista bem difícil. É difícil de ultrapassagem, mas é uma pista bem dinâmica, bem legal. Você consegue optar por diferentes linhas. New Jersey também segue um pouco dessa linha de Middle High. É uma pista um pouco mais travada, mas bem técnica, com alguns segredinhos. E eu acho que lá eu vou ter sim um ganho de apoio do carro para que a gente consiga fazer um bom trabalho. Mas não pode se pensar no resto de ano fácil. Você tem apenas 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que anda bastante bem. Isso aí. É o Juven. Ele está bem rápido. Ele evoluiu bastante do ano passado para agora. Ele sempre mostra bastante velocidade, bastante agressividade durante as corridas. Então, essa pontuação é um pouco mais para a gente jogar um pouco mais de cabeça. Se arriscar, às vezes, em situações um pouco difíceis, se arriscar um pouco menos. Mas sempre com a ostima lá em cima, para tentar e sempre manter essa liderança. A gente sabe que não vai ser fácil. A gente sabe que o pessoal está trabalhando muito forte para tentar retomar essa primeira posição. Então, a gente tem que se virar nos 30, dar o máximo da gente também, para conseguir ampliar essa diferença. Quem você acha que pode interferir nessa luta entre você e o Juven? Eu acho que o Michael de Orlando, ele teve um pouco de dificuldade esse fim de semana. Mas eu acho que ele é um cara que sempre vai estar aparecendo por ali. Um cara bem rápido, experiente. O Josh Pearson, agora indo para terceiro. É um piloto novo, mas com bastante velocidade. Então, essas duas pessoas aí, eu acho que a gente não poderia deixar eles de lado, porque estão sempre ali bem rápidos. E o Christian Brooks? Ele começou o ano muito forte, agora ele caiu um pouco. Mas você vê nele também um piloto com capacidade para se misturar lá na frente? Com certeza. A gente viu que o Brooks teve um pouco de dificuldade, um pouco de problemas nas últimas etapas. A gente não estava tão rápido em Roda América, por exemplo. Mas eu sei que ele é um piloto muito talentoso, um piloto que eu tenho certeza que a gente não pode tirar a atenção dele, porque ele sempre dá a volta por cima. É um cara muito gente fina. É uma pessoa que realmente é bem legal você conversar. Mas eu tenho certeza que esses últimos resultados não refletem no talento dele. E vamos para esse último fim de semana. Roda América. Um circuito bastante difícil, bastante seletivo. Você fez duas pole positions, ambos no mesmo dia, venceu a primeira corrida e teve algum problema. Parece que você levou um toque na segunda corrida, não é? Você já conhecia Roda América? Você já tinha comandado lá? Então, foi minha primeira vez em Roda América. Inclusive, a primeira etapa do ano passado da USF 2000 foi lá. Então, foi aquela etapa que eu não consegui entrar no país para correr. Me surpreendi até porque no primeiro treino na pista consegui o primeiro tempo. Então, fiquei realmente muito feliz. Consegui me adaptar muito rápido a pista. Eu já conheci ela bastante do simulador. Então, já tinha uma certa afinidade. Já tinha um pouco em mente o que ia fazer. Lógico que quando você vai para lá, se torna bem diferente. Mas é uma pista que eu gostei bastante. Longas retas. O que torna mais pegada a disputa. E como é que foi o fim de semana? Depois desse primeiro treino. Nas provas de classificação, houve alguma dificuldade? O carro já estava pronto? Você teve que mexer em acerto? A gente já tinha um setup baseline, que a gente chama. Bem rápido. Lógico que eu dei algumas opiniões no carro. Para adaptar um pouco mais para o meu estilo. Eu, por exemplo, gosto de um carro um pouco mais traseiro que dos meus companheiros de equipe. Então, a gente foi nessa linha. A gente tinha um carro rápido todo fim de semana. Na classificação 1. Eu fiz a pole position. Mas assim, o carro realmente estava maravilhoso. Da forma que eu queria. Do jeito que mais me encaixou da minha forma de pilotagem. Então, realmente, a gente sabia que tinha um carro muito bom. Para o segundo quadro, a gente manteve. Graças a Deus, conseguiu fazer a mesma coisa. Para a primeira corrida, a gente mostrou a velocidade que a gente tinha. Porque com essas três longas retas, é bem difícil você se manter na frente. Mas a gente conseguiu. Mesmo com o Michael de Orlando que estava em segundo, pegando o nosso vácuo. Então, realmente, eu via que estava com um carro muito responsível. Muito na minha mão. Isso realmente foi ótimo. Na segunda corrida, a gente largou de primeiro também. Mas, infelizmente, na curva seis, eu fui dividir por fora. E acabei levando um toque na traseira do Thomas Neppel. Que me fez cair para décimo primeiro. Graças a Deus, consegui recuperar para a quinta posição. Então, consegui perder um pouco menos de pontos. A boa notícia foi que o Juven, que está disputando como campeonato, foi em segundo. Ficou atrás de mim, sexto, nessa corrida. Então, esse foi um ponto positivo. E são esse tipo de riscos que a gente tem que ter um pouco mais de cautela. Agora, nessa parte final do ano, para não acabar se prejudicado. Às vezes, é muito melhor tirar o pé e perder uma posição do que ir para décimo primeiro. Sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. Kiko, você está se firmando como um dos principais pilotos da categoria nesse ano. Já existe algum plano, alguma conversa? O que você vai fazer no ano que vem? Se você vai continuar nos Estados Unidos? Mas, quais são os planos? Como é que está essa situação agora? Está sendo ótimo para mim esse resultado. Estou conseguindo colher bons frutos. A gente não sabe ao certo ainda o que a gente vai fazer no ano que vem. Mas, acredito que é se manter nos Estados Unidos. Um automobilismo que eu tanto gosto de correr. E que a gente, graças a Deus, está conseguindo uma certa relevância. Uma das opções é a categoria acima, a Indy Pro, que eu acho que é o que todo mundo faria. Mas, eu também arrisco a dizer que não seria uma opção pular a Indy Pro e ir direto para a Indy Light. A gente sabe que, realmente, o custo é muito alto. E, se a gente conseguisse utilizar, se Deus quiser, o dinheiro do campeão esse ano, caso a gente consiga ser campeão, eu acho que indo para a Indy Light não seria uma má ideia. Até porque outros pilotos já fizeram e deram certo. Quando você volta à pista agora, Kiko, qual é a próxima etapa? Esse fim de semana e essa semana a gente fica no São João com a família. E, semana que vem, já no comecinho da semana, a gente viaja já para o Mídio Raio. Tá bom, Kiko. Então, olha, muito obrigado pela sua participação. E vamos conversar depois das provas de Mídio Raio. Espero que você continue mantendo esse seu bom momento. Obrigado, Lito. Vou dar meu máximo para representar o Brasil lá nos Estados Unidos. Mídio Raio. Mídio Raio. Mídio Raio. Mídio Raio. Mídio Raio. Mídio Raio. Mídio Raio.